Senadora, hoje o SUS já cobre isso. A intenção, então, é obrigar os planos de saúde a também fazer o mesmo? Sim, é uma longa história a tramitação, porque já foi aprovada na CAS pela senadora Ana Amélia a reparação da mama, que é obrigatório, possibilitando quando a pessoa faz a mastectomia. Agora, o que a gente adiantou? Nós tornamos isso obrigatório aos planos de saúde, porque é de só o SUS, e evoluímos, nós achamos que é necessário a simetrização, porque uma coisa é você reconstruir a mama que foi retirada a outra, é você fazê-la simétrica com o outro seio da mulher, porque nós tínhamos operações que a pessoa saía numa situação muito, muito desconfortável. E agora é obrigada a simetrização, as duas têm que ficar igualmente, a reparada e a outra também juntas. Quer dizer, mas os planos de saúde não cobriam nada disso? Não, agora vão ter que cobrir tudo. Vai ser muito bom para a mulher que já passa toda essa dificuldade de uma operação desse tipo, ela poder fazer uma operação pelo SUS e pelo plano de saúde completamente simetrizada, quer dizer, os dois seios vão ficar iguaizinhos. E essa proposta ela veio da Câmara e foi um substitutivo, né? Ela terá que voltar para a Câmara? Não, ela foi um substitutivo, mas agora volta para a Câmara, porque ela veio de um jeito e ela volta agora, eu acho bem mais completa, porque vai permitir as mulheres que têm plano de saúde poderem realizar essa cirurgia. Hoje, será que muitas mulheres recolhem à justiça para poder ter direito a isso? O senhor tem? Não sei, eu acho que muitas sim, as que têm condição, né? Mas muitas não têm condição. Então, é bom você não pensar que só tem esse problema a mulher que está no SUS. Não, todas as mulheres muitas vezes têm condição, têm um plano, às vezes é um plano até menor tal, mas agora o plano vai ter que ser responsável.